Me juntei aos piratas do sol, objetivos tínhamos um só Libertar da escravidão e fazer desse mundo um lugar melhor Mas um dia você se foi, hipocrisia não quis se salvar Queria um mundo igual pra todos, mas sangue humano não pôde aceitar Salve, salve, manos e manos de mais uma vez com mais um react pra vocês E hoje vamos trazer aqui pra vocês react do álbum completo do Rodrigozinho, certo? Por que que já tá rolando? Porque essa aqui é a primeira e eu já fiz react do clipe oficial dessa música, tá ligado? E então você não pode dizer, eu já não vou falar nada mais a respeito dela Mas a gente vai reagir a todo o resto aqui É nóis? Beleza então Deixa o like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho Clica no primeiro link pra ouvir minhas músicas lá no canal principal Na descrição tem também o canal de animes e também o canal onde eu faço as lives aí de 3 em 3 dias, tá? Nas redes sociais, tem lá o calendário com as lives todas E essa semana ainda vai sair o calendário de toda a programação para o mês de outubro das lives, beleza? Programação de horários e datas, esses bagulhos assim, beleza? Sempre às 15 horas, belezinha? Ah, e outra coisa, se você puder, encarecidamente, queria pedir pra você compartilhar com geral Se tiver condição financeira, tem um pix aí na descrição pra poder ajudar o pai Que o pai agora literalmente virou pai Então tem que comprar fralda, remédio pra gato, remédio pra cachorro, remédio pra todo mundo E essas coisas tudo, beleza? Beleza então, hermano? Então tá bom, rapaziadinha Ah, link na descrição do canal de raps e também... Ah, já falei isso, né? Então tudo bem, vamos nessa? Vamos nessa Vamos agora pra track 2 Vamos pra track 2, agora que é... Não acreditei Rodrigo Zun, Adiê e Enzo de Carmo Isso aí, essa parte é muito foda, mano, que ele tá falando, tipo... Que pra eles é melhor que não entende, tá ligado? É basicamente falando de uma elite que prefere a ignorância do povo, tá ligado? Calibur vai sair daquela, daquela, daquela pedra lá dentro de uma favela Aquela favela, daquela faixa amarela A do Noel Rosa e não aquela do Zeca Ah, e outra parada, né? Tipo, o escolhido normalmente, que no caso do Arthur, ele... Ele era um filho bastardo do Uther Pendragon, tá ligado? Ou Pendragon, sei lá E da mesma forma, os escolhidos, os escolhidos, muitas vezes, saem da favela E cantamos a frente do Barcos Mano Santos Da pandemia e isso já faz os anos Verás Verás Não falta o áudio Falta o áudio Falta o áudio Não quis ser conta Não acreditei Cheguei agora Não acreditei Não quis ser conta Não acreditei 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 Não acredite 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 nessa sociedade tamparam a vista da minha atmosfera nos dividiram em rato me matéria e os menores que se ficaram na dor e miséria tu viu o muro quebra o fácil a janela esqueça os pregos só passa a mensagem que a vitória é certa certa não acreditei não acreditei não acreditei cheguei agora não acreditei no que você conta não acreditei muito bom meio blusado, tá ligado? boom bapzão com blues nossa, tá estourante, que isso noel, pode ficar, eu to de cara adianto com o nome dela cara, o cara é mais novo que eu e traz referência de noel rosa na música dele esse moleque é um artista, o cara... se ele não é um artista eu sou moçaveiro surf com roda coromada, sei lá ninguém te ama ninguém te ama você falta deashi te ama se ele a fazer vir se ele não fica mais quem é jaj? tem aí o 10do10 festival Xofi Oficial compre o comado 7 grátis nas lojas oficiais interlúdio viagem de viagem de chihiro ai 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 É isso aí, cara. É isso aí. Aí. Segura. É isso aí, cara. Parece as mãozinhas desses moços do céu, bicho, tá ligado? E aí, olhei, chegando pra trás Vagão do trem Caraca, só coisa boa, mano Você está agora acostumado ao real e o 7 Não quero saber O que ele está fazendo? 6 Uma ida no mercado Um décimo do seu salário emprestimo Não tem prestado e investe no que tem saudade Um sonho de os 20 metros quadrados Como que compra espaços Eu sou assim relaxado como quem veio do espaço Eu aloquei uma nave e acho que eu vi em pedaços Quando caí nesse mundo eu me vi em toda parte Seria isso? Empate é o empate dessa minha briga interna Entre a minha Vênus e Marte Imagina! Vocês falam de amor tenso É que não bate muito bem com tudo que eu vejo Desigualdade já começa a progredir por dentro Onde você se alimenta Ou vira alimento Aumento, aumento Na temperatura E artifício e chuvas Atrasar a cura Porque não Não Matariam mais Esse pesadelo Parece pintura Mas faço uma ajuda Que nessa loucura dá Pra encontrar a paz Esse negócio de atrasar Atrasar a cura É claramente A compra da vacina Eu acho Pra mim foi claro isso É ver um pouco do sol É ver um pouco do sol De uma rota gigante Posso te mostrar Um mundo brilhante Pra gente guardar Aham O seu disco Quem der está pra sair Mas com tanto acontecendo Me diz quem não quer sair Sair para conquistar Livre pra poder invadir Mendes Cortando os males Pela raiz Não que não exista maldade Ao querer possuir Invasão de propriedade Eu morrindo te abrir Pra mostrar que não há nada Que tu não possa conseguir Entrar, poderá, alastrar, difundir A ideia vai correr Corrum e consumir Qual for A liberdade é isso Se morrer ou consumir Vou virar dita pra você Escrever sobre mim Sobre nós Caralho Puta aqui Mano Sobre nós Se não sei que você é Primeiro pôr do sol De uma rota gigante Posso te mostrar Mundo brilhante Pra gente guardar Se você quiser Se você quiser Tio ver o pôr do sol De uma rota gigante Posso te mostrar Mundo brilhante Pra gente guardar Se você quiser Tio ver o pôr do sol Tio ver o pôr do sol De uma rota gigante Posso te mostrar Mundo brilhante Pra gente Tio ver o pôr do sol Tio ver o pôr do sol Tio ver o pôr do sol De uma rota gigante Só porque Me deu uma ideia Imagina uma track Do Rodrigo Com o Emicida Mano Que bagulho Louco que ia ser Você tá maluco Profetizei pra tua vida Isso aí Sério mesmo Do fundo do coração Uma track tua Com o Emicida Seria algo Pra destruir Destruir minha mente Tá ligado Ia ser muito irado Muito irado mesmo Espero sinceramente Que Se você quiser É claro Isso na tua vida Que isso se concretize Porque seria Irado Agora é 5 Sem querer Sim Sim Isso é verdade Eu não sei se é um quarto Do que ele é capaz Tá ligado Eu não sei se é um quarto Do que ele é capaz Mas que ele fez Rodrigozinho fez a cena Ficar chique Isso é verdade E a deção E fudinho todo dia 10 anos pra contar borrada É minha história Joado na escola Hoje faço show na chopada No pique é facolmia, dólar Como vocês são a vontade do problema Sorte que o bonde informado é a ponta Na ponta que é fio Cigar o esquema Mirada o alto é lei Não desaponta Mano eu tô pronto Tipo nasci prontas Sabendo que um dia seria artista Critique meu sonho E eu volto mais monstro com CD pesado Que quebre e a pista Faço por grana fazendo meu filme Trajado de adidas Como ouvi nos filmes Trajado de Nike No dia seguinte Serei minha marca e pode vir de frente que eu não vou perder a postura é certa vou fazer vou fazer ali invadindo o palco invasor de fato a nossa vitória não é sem querer pode vir de frente que eu não vou perder uma sorte né mano a postura é certa vou fazer valeu corre invadindo o palco invasor de fato a nossa vitória não é sem querer nunca tive no trap anos de história no cap viva no mundo da lua fiz o universo no cep para combinar com as vitórias eu vou te dar para ver que cada risco tem história é claro que não é sem querer isso aqui eu voto que tu vai querer vida é montanha não roleta um dia você ganha já no outro dia você mesmo aguenta para combinar com minhas derrotas meus erros foram chaves que me abriram várias portas tô tentando esperando os meus abrir minhas pontas porta para mim mano que meus eu só foi eu tô dirigindo com Deus o Deus perdão para ser um negativo ae pode vir de frente que eu não vou perder a postura é certa vou fazer valer invadindo o palco invasor de fato a nossa vitória não é sem querer invasor de fato a nossa vitória não é sem querer invasor de fato 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 inv tá pera aí algodão interlúdio é um interlúdiozinho com participação ilume e chefe tf não existe mais pessoa que é o botão tudo é tão sintético apolínio nada mais é poético domínio estético esquece o poder que se tem o recheio nada tem preenchimento é tudo tão vazio no meio e por dentro feio sem essência essa tendência cresce por aqui sem freio receio que a arte final seja artificial onde sentimentos virarão algo ficcional preferencial que você seja só racional nada emocional o sorriso falsa intenção não é tudo bem de sigma uma evasão escolha sua aversão seus valores ou inversão cabeça ao coração caráter corrupção pra quem damos ouvido e pra qual damos razão tudo hoje é casual nada é compaixão não temos mais compaixão nascemos crescemos aprendendo a fazer tudo só por interesse pra conquistar o prêmio no final aquei o qual da real é no máximo o caixão é no máximo o caixão é no máximo o caixão não existe mais pessoas de algodão existe paz existe amor será que existe altas reflexão viado sério mesmo muito foda você também já é terra é mais Deus o mundo é frio falta mais preocupação com essa nova geração e yeah o o Show de nice Faz isso aí, a sétima Regan Participação do próprio Adi Mentira Teu cu, desabafos não mentem Passa e passa Será que é o Lucas se vira da Fred na próxima track? Não nessa, Regan é com a D Caraca Ele não gosta Aê 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 Lê, lê, lê Lê, lê Ele o lê ganho do suitcase Não toca em Deus, não toca nos meus Não toca na família, você perdeu Não fez nada, só foi praga Essa é por cada um que já sofreu Não toca em Deus, não toca nos meus Não toca na família, você perdeu Não fez nada, só foi praga Essa é por cada um que já sofreu Eu ainda sinto dor Quando o dia te ver de hoje Lutando contra o seu desejo Só te ver, prende só pensamentos Tão seus, não seus Esses pensamentos juntos São Deus, um Deus Criado com mão, suja assim Deus, seja louvado Num papel, responde só perfeito Pode ver, prende só pensamentos Tão seus, sim, seus Pequenas igrejas, grandes negócios Um Deus, um Deus criado Com mãos, por assim Deus, seja louvado Já responde a minha pergunta Vota em branco E o branco ainda é racista Cês são burros Cai qualquer conversa Poucas pra economia O vírus para o mundo O ódio movimentando O amor pavimentado Um invasor seria mais humano Esse discurso de mudança Orra, nem desce A luz sumiu Culpa de quem Corta a luz pra ver Se grana não cresce Corta a saúde Desliga tudo Mas relaxe Que a revolução Assim se faz o escuro Provoca mais Tampouco, vixe O enxergador não existe Vai desesolhando Na cara de uma família triste Só quem perdeu Sabe o valor da vida Viu Entenda Caraca, ele tá na pegada mesmo Tô gravindo Tô gravando Gravando? Gravando Tô gravando Você tá me gastando? Tô gravindo Você vai ficar me gastando? Eu gringo Pode Hã? Apareceu não Apareceu quando você passou Não, não tem como tirar Agora você tá só se ouvindo A sorte é que a janela Tá na frente de onde você tá Não é? É, você tá entrando Igual The Walking Dead E eu não vou tirar não Vou deixar no vídeo Hã? Não, oi Tá, tá ouvindo desde o começo Todos os vídeos que estão saindo Ultimamente Não saindo Tanta porra Que barulho A sorte É que a música Entra pro outro canal E entra direto Aí a música Pelo menos Eles não ouvem Com esse barulho Desgramento De ruim Continuar aqui Bora Não Tanta porra Tanta porra Tanta porra Tanta porra Irado Calma, vamos calmar nós um pouco, gente Próxima música é Desabafos Não Mentem Participação de Lucas Silveira Será que Lucas Silveira é o Lucas, vocalista da Fresno? Vamos ouvir Certo? Vai Gostei dele, pizinho Ele mesmo, ele mesmo Nossa senhora, que massa Que foda Eu risco aqui dentro de nós Eu quis ser diferente Mudei até demais Me olho no espelho e ele não reflete mais Mais uma vez me perdi Saída eu não quero buscar Eu acho que agora entendi Minha vida vai ser caminhar Devagar Sem parar Divagar Desabafos não mentem Desabafos não mentem Ah, eu queria muito que a música subisse Desabafos não mentem Porque deu um break Achei que se fosse, ia dar um drop Ia subir a música, caraca Mas aí é Fresno, não é Rodrigozinho Desabafos não mentem Desabafos não mentem Seria quem perde esse riffzinho também Esse riff também é dele O Lucas Desabafos não mentem Em mundo ainda não te contei A bênção que há escrever Poesias coloridas Que misturam as cores de quem lê Nem tudo que é cinza Remete à tristeza Ok 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 Desabafos não mentem 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 desabafos também tem desabafos também tem desabafos também tem o problema é isso aí no meio da música um minuto pra contemplar caraca braba tá acho que conjunto com a não acreditei tá são as minhas músicas favoritas vamos ver essa última agora é camomila só ele e ele ele produziu barulho de chuva é o Marcelinho ei Marcelinho deixa a tristeza no canto num canto que eu não mais cantei da boca certa canifete mas essa boca hoje só quer você que diz cara contra essa gente besta veja o mundo tem mais do que duas coisas eu tô levando porque é cedo queima pra fumaça subir em meio as duas ela me levou à praia então lavo minha alma eu subi de mais calma que é logo ali felicidade rara da cor das nossas asas e se o mundo acabar julho ela causa em mim uma invasão de sentimentos ela causa em mim uma invasão de sentimentos muito boa e eu não mais cantei da boca certa canifete mas essa boca hoje só quer você deixei a tristeza Canto num canto que eu não mais cantei Da boca certa É canifete Mas essa boca hoje só quer você Ela me levou ao parque Ela trouxe mais vida Os meus dias são leves com você aqui Em teu corpo viarte Na fraqueza ou vontade Você me deu coragem e força pra seque Com beijos que me lembram Com beijos que me lembram Uuuuh Ela me invadiu Invadiu e invasou Ela me invadiu Deixei a tristeza num canto Num canto que eu não mais cantei Da boca certa é canifete Mas essa boca hoje só quer você Deixei a tristeza num canto Num canto que eu não mais cantei Da boca certa é canifete Mas essa boca hoje só quer você Nice Show de nice, rapaziada Albo invasor do Rodrigo Ficou muito incrível A cara do Rodrigo Tá ligado Sinceramente Mano É difícil escolher uma track preferida Eu ficaria muito Indecisão entre a segunda E a oitava Desabafos não mentem Por conta dessa participação do Lucas Que realmente me pegou de surpresa Foi muito maneiro Parabéns mesmo, Rodrigão Você é brabo Você é zica Você realmente deixa a cena mais chique Deixa mesmo Bravo demais E é isso, manos É isso Eu deixo vocês com essas afirmações E essas contemplações Então Se gostou Deixa o like aí Se inscreve no canal E ativa o sininho Chama geral pra colar com nós Clica no primeiro link Você vai pro canal principal Pra ouvir as minhas músicas E a última é do Jim B Aquele que salvou o rei dos piratas Certo? Certo Então Assim Demais projetos estão também na descrição O link do canal de animes E do canal lá na roxinha Onde eu faço lives Beleza? Lembrando Que Nas redes sociais Eu tô postando lá A programação mensal das lives Beleza? Programação tipo Quando e que horas Que dia e que horas Fechou? Porque você pode colar lá E pedir um react Ah Jim Seria maneiro Se eu visse a sua reação Desse vídeo aqui E passa aqui lá Pode colar lá E a gente reage Tamo junto? Então é nóis Muito obrigado mano Vocês são demais mesmo Tamo junto Um beijo no coração E eu fui!